O professor de informática Francisco Michel leciona na Escola Estadual Profissionalizante Joaquim Nogueira, no bairro Parquelândia em Fortaleza. Ele é um dos 214 professores já capacitados pelo projeto Ser Jovem. Para nós professores, sem dúvidas nenhuma, é um projeto piloto que vai trazer grandes garantias, melhorias na parte da educação para nossos estudantes e para nós professores também. Capacitação que fará toda a diferença em sala de aula, que o diga o estudante Guilherme. Ele é aluno do Michel e conta que sempre foi apaixonado pela área da informática. Eu aprendo a criar um site, a receber dados de um formulário, criar aplicativos, jogos e tudo hoje em dia envolvendo informática está lá no curso. E se o mercado de tecnologia da informação era crescente, agora tem ganhado ainda mais notoriedade com a pandemia. Daí a necessidade de impulsionar o setor da tecnologia da informação e comunicação com o projeto Ser Jovem, lançado hoje pelo governo do Ceará. É preciso preparar a juventude para que eles possam se inserir nisso, para que eles possam se capacitar para aproveitarem o que se coloca como essa grande onda e essa onda de transformações que pode gerar muitas oportunidades de trabalho, que pode gerar melhoria de vida para as pessoas. Ao todo, 109 escolas profissionalizantes participam desta primeira fase do projeto. E além dos professores, mais de 4.300 estudantes também serão capacitados nos cursos técnicos. Os cursos de capacitação do Ser Jovem terão 480 horas e iniciarão ainda nesse primeiro semestre do ano. A meta do governo é garantir uma melhor mão de obra na área de tecnologia da informação e assim ampliar o currículo desses estudantes da rede pública municipal. Com isso, serão capacitados em até 5 anos mais de 100 mil estudantes, que terão como componentes curriculares inovação, empreendedorismo, Java, cursos de 5G e muito mais. A escola de educação profissional possui cursos técnicos, cursos técnicos como rede e informática. São esses alunos que estão sendo preparados também com esse Ser Jovem, com essa parceria que terá também um certificado a mais para eles.